Mas essas coisas dos loucos é legal, assim, eu gosto. O Silvano, da cada história com ele, outra vez ele tava sentado no cordão, assim, e uma carta. Ele tava segurando uma carta, um envelope. Aí eu, e aí, Silvano, o que que houve? Uma carta do meu irmão. Uma carta do meu irmão. Deixou ver a carta, né? Eu peguei a carta. Carta vazia, nada escrito. Mas o que que é isso? A carta tá vazia. É que a gente não tá se falando. É louco, né?